A gente tava querendo cuidar da conta dele, né? A gente tava comentando quanto que ele deve pagar de imposto com esse dinheirão todo. Meu Deus do céu. Não, é uma fortuna. É muito dinheiro. Não bota fortuna nisso. Eu não sei nem... Não faço ideia de quanto. É, não dá pra saber. Agora, voltando pra nossa realidade. Bora. Vamos fazer o nosso rocambole de frango. O frango tá num preço bom. Isso. Ainda recheado com queijo. Verdade. E o legal que você fez é essa massa com frango pra mudar mesmo. Bem que você disse, né? Isso. Sempre o recheio é de frango, né? Então vai ficar já uma massa que é praticamente um prato único, só a saladinha. Uma maneira diferente de fazer. E eu vou dar várias sugestões de como você fazer, tipo, rocambole ou nhoque. Muito bom. Vamos anotar os ingredientes? A gente vai usar, olha, pro frango, pro rocambole. Duas colheres de sopa de azeite. Uma cebola picada. Dois dentes de alho picados. Um tomate sem sementes picados. Uma folha de louro. 250 gramas de peito de frango. Salsinha a gosto. Sal a gosto. Uma colher de chá de molho de pimenta. E uma xícara de chá de água. Pra montagem, olha, 500 gramas de mandioquinha cozida e espremida. Um ovo. Sal a gosto. Uma xícara de chá de farinha de rosca. Frango cozido e desfiado. Passado pela peneira, pra gente tirar bem o caldinho dele, ficar sequinho. E 200 gramas de mussarela. Isso. Ficinho, né? Super. E assim, barato. Você gasta pra fazer um cambole grande, na faixa mais ou menos de 18 reais. Agora, o legal é que a gente tem aqui a proteína. Tem proteína animal. Tem carboidrato. Tem carboidrato, que vem da mandioquinha. Tem proteína do ovo. Os nutrientes da mandioquinha. Olha, é um prato único mesmo, né, Kátia? Bem legal. E como você falou, bacana pra comercializar. Eu acho ótimo, porque a gente hoje não pode dormir no ponto não. Você viu, ó, fiz grande, fiz pequenininho, você pode fazer individual, isso que é legal. É ótimo. Ó, olha que diferente. De vez eu fazer aquele, cozinhar o peito de frango antes e depois fazer o refogado, não. Aqui eu já vou cozinhar ele no tempero e ele já vai ficar pronto de uma vez só. E aquele que depois você chacoalha e pronto? Tá pronto. Ó, vou colocar o azeite. Você me passa a sequência, por favor? Você quer a cebola ou o alho primeiro? Pode ser qualquer um dos dois. Qualquer um? Os dois, aí você decide o que você quer. Isso, ó. Vou na cebola. Você prefere. Cebola e alho. A única coisa que eu vou dar uma refogadinha é aqui na cebola e no alho. Porque depois já vai entrar tudo. Tudo de uma vez. Isso. Uma receita eu consigo fazer um rocambole de que tamanho, Pamela? Kátia, dá pra fazer mais ou menos de uns 35. É? De comprimento. De comprimento. Vixe, grande, né? Grande. Aí você pode fazer vários pequenininhos, se você quer servir, assim, vai pro pessoal em casa, você fala, poxa, eu quero fazer prato já individual. Você faz eles bonitinhos, depois só aquece, né? Tá bom. Pra quem, até pra criança, ou pra congelar, pra tirar as porções menores. Você falou que pode fazer tipo nhoque também, né? Isso que é legal. Você pode fazer e ainda você pode rechear, ou só com queijo, ou outra coisa. Que você goste, né? Se você goste. Requeijão cremoso. Tá bom, né? Nossa, fica muito bom. Colocar aí brócolis. Isso. Pra ficar gostoso, né? Ó, uma cenoura. É. Ó, deixa eu dar aquela murchadinha. Agora eu venho na sequência, ó. Tomate. Tomate. Que vai já dar uma cor. O louro, né? Que deixa um aroma bem gostoso. E tem gente que usa louro só no feijão. Eu adoro louro. Então, nossa, louro é muito bom. Tá bom, né? Ó, o peito. Tá. Tá. Por que você usou o peito de frango? Pra ser mais magrinho ou não? Não, assim, ele tá... O peito, como você falou, mas é verdade mesmo. Ele tá barato. Aí eu compro com osso e aí eu tiro. Senão você já compra sem osso, que aí é um pouquinho mais caro. Mas mesmo assim tá na promoção. Tá barato. Agora pode fazer com sobrecoxa, se você quiser. Se tiver, né? Outra parte, né? Tá. Aí eu quero sal. Sal, pimenta. Opa. Nossa, que cheirinho bom. Alho e cebola. Hum, que perfume, né? Gostoso. Ó, coloquei uma pimentinha, molhinho de pimenta, né? No caso. Vai por água agora? Por favor. É só esse tiquinho? Só. Ó. Porque aqui ele já vai ficar aquele refogadinho. Nossa, é tão pouco. Lívia. Não é fácil, Cátia. Até aqui tá facílimo. Parece que não vai dar certo, né? Não, vindo de você, eu sei que vai dar. Deixa eu pôr. Vindo de você, a gente já viu cada uma. Já tem bastante, não duvido. Eu já tenho. Ainda bem que eu tenho credibilidade. Tem de sobra, por sinal. Que bom. Ó, aqui eu vou tampar a panela de pressão. Tá. Começou a chiar 15 minutos. Começou a chiar 15 minutos, depois eu não tiro a pressão. Isso. Aí espera sair toda a pressão. E aí depois é só chacoalhar ou realmente desfiar. Mas pra chacoalhar a gente tem que esperar esfriar? Isso. Não pode tá frio, mas tem que tá quentinho. Morninho, né? Morninho, isso. Mas não... Não totalmente, pelo amor de Deus. Pra não... Depois você chacoalha, já sai todo desfiadão desse jeito. Isso, sai mesmo. Aí você vai só colocar na peneira, porque se tiver ainda um pouco do líquido em excesso, você retirar, porque agora a gente vai fazer o rocambole. E se tiver muito líquido, vai amolecer demais ali, né? Isso, a massa. Tá. Tá bom? A mandioquinha você cozinhou com o quê? Cátia, cozinhei só a mandioquinha com água, com um pouquinho de sal. E um pouquinho de água e sal? Isso. E eu pus na panela de pressão. Tá. Aí vamos por... Se você quiser por meio quilo, já descascada, põe só um pinguinho de água e um pouquinho de sal. Chiou, Cátia, cinco minutos. Cinco? Cinco minutos. Então molinha assim, tava? Não, a mandioquinha, ela... E assim, ela já fica no ponto de quase por esses cinco minutos. É, porque tem umas pequenininhas que elas cozinham mais rápido ainda, né? Isso. Aí eu descasquei, piquei ela mais ou menos do mesmo tamanho todas, porque isso é importante. Colocou na pressão um pinguinho de água, chiou, depois que chiou. Ah, bom, né? Volto pra gente fazer a massa. Ah, então tá. Já vai pegando tudo que a gente vai usar. Gente, que fácil esse rocambole, né? E você vê... Que tal trelelê na cozinha? Você tá só no trelelê? Fala camaritaca. Fala camaritaca que eu... Por que que você quer que a Pamela fale com a Maritalia? Não, eu quero estourar. Não, você não tá estourando. Eu não tinha chegado. Eu cheguei de mansinho pra ouvir a conversa. Não, 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 não. Fica aí, fica aí. Ai, cara, eu preciso ir. Eu preciso ir. Por que que você tá fugindo? Eu preciso ir. Porque ela tá me atentando. O que que ela falou? Tá falando que viu um espírito aqui atrás de mim. Não fala pra Carla. Ela não tá atrás de você, tá do lado dela. Ai, para a Carla aqui. Então leva junto. Falou pra mim falar com a Maritalia. Pra quê? Pra eu falar com a Maritalia. Maritaca. Sai, vai embora. Engraçadinha. Gente, olha, não tem jeito. E o pior é que a gente gosta demais dela. Então. Quando eu tô quieta, ela vem atazanar. Mas que ela não nos escute, mas ela diverte a gente. Não, total, né? Não, teve um dia aqui que eu tive de correr, né? Literalmente. Porque senão não dava. Pelo amor de Deus. E daqui a pouco tem Maritalia, hein? Pra você fazer suas perguntas. Aproveita e já vai me mandando as dúvidas aí. Ai, eu vou passar ali pra falar com ela. O que você quer saber da Maritalia? Não, vai ser esse espírito. Olha, a gente tem que ter medo de vivo, de morto. Não, é verdade. E muito medo de vivo, né? De vivo a gente tem que ter um olho na nuca, viu? Porque de morto não precisa não. Vários olhos. Voltando aqui. O que você vai embalar? O pote? Não, eu deixei aqui porque eu vou enrolar. Ah. O nosso rocambole. Filme plástico aqui. É. Pode ser no papel alumínio, mas pra o pessoal ver em casa, aí eu vou fazer no papel filme. Tá bom, tá bom. Ó, Kátia, aqui eu tenho o purê da nossa mandioquinha. Tem que tá frio, senão não dá um ponto legal. Porque quando você faz com ele quente, vai absorvendo. É, vai puxando mais, né? E aí acaba não dando ponto, ó. O ovo é só misturar. Só juntar tudo? Só. E o frango fica com pedacinhos maiores assim mesmo, né? Isso, olha que legal. Aqui eu já colhei, ó, ele fica assim. Que legal. Porque vai virar uma massa, né? Não precisa moer pequenininho não, né? De jeito nenhum. Bom. Aí eu já tenho sal aqui. Você pode colocar mais, se você quiser, né? No caso. Uma salsinha, se você gostar aqui, no caso. Ó. Aí tem pessoas que gostam, pode até pôr, no caso, pra quem gosta bastante de queijo, um pouquinho de parmesão aqui, nessa hora. Mas só o sabor do frango com a mandioquinha já fica ótimo, né? Eu acho. Como que você inventou essa receita? Então, porque eu tava pensando, a gente tava conversando, eu e o Vitor, aí, sobre um rocambole. Aí, assim, ah, faz aquela massa, assa, né? Dá um pão baganá. Aí depois quebra, aí não sei o quê. Eu falei, o pessoal de casa tem dificuldade. Aí eu falei, eu vou pegar um tradicional escondidinho e vou transformar num rocambole. E ficou legal, né? Olha que massa bonita. Lembra mesmo de um nhoque, né? Não é? Ó, se você quiser pegar aqui, e o que é bacana é que já é praticamente tudo cozidinho. Tudo pronto. Depois só aquece, né? Aí você só... Isso. Você pode pôr já direto no forno com molho. Sim, porque é só o ovo que tá cruz, né? Isso. É um ovinho só. Ó lá. Que cheirinho bom da mandioquinha, né? Não é? Ah, eu... Tem uma amiga minha aqui, a Sandra, que trabalha lá com a gente, na Dalva. É? Ela fala que mandioquinha é só pra sopa de nenê. Por quê? Ah, eu não sei. Eu falei, gente, é tão bom. A gente purê de mandioquinha é uma delícia. Não, eu gosto de... Eu faço várias coisas. Ó, aí pra não ficar totalmente... Totalmente sem recheio? Sem recheio. Aí você coloca só uma mussarela, ó. Ou então o queijo que você tiver em casa, né? Isso, um requeijão de bisnaga, alguma coisa assim. E aqui é só enrolar, ó. Olha que prático. Fica mais fácil um filme plástico pra enrolar, né? Aí, aqui eu fiz no filme plástico, porque fica legal o pessoal em casa ver. Porém, você pode fazer no seu tradicional papel alumínio. Mas você acha melhor o filme plástico? Papel alumínio, você não sente que às vezes ele rasga? Ou... Olha, Kátia, que facinho. Na mesma hora você faz. Então, facinho. Aí aqui você vai levar pro forno. Aqui o molho já tá quentinho. É. Ó. Qual a temperatura do forno? Você vai levar pro forno. Ó, agora virei ele errado. Vai ficar nesse cantinho. Mas aqui dá pra ver, ó lá. Você vai levar pro forno com um pouquinho de queijo, se você quiser. Se não, não. É coisa de 15 minutinhos. Posso deixar guardado assim na geladeira, depois na hora de servir ou congelar, né? Pode congelar. Ah, Pamela, mas é mandioquinha, não vai dar problema? Não vai. Não? Pode deixar assustado. Vamos fazer nossos pratinhos? Você não vai comer? Vamos, olha, tá atrás do... Eu acabei de almoçar, eu tava vendo vocês baterem papo. O que que você comeu? Eu vi uvas. Eu vi... Não. Tinha batata doce. Hum. É... Carne moída com vagem. Aí eu comi um pouquinho que a Carol fez no programa lá. E... Beterraba. Ah, eu adoro beterraba. Não é bacana? Agora, eu... Ah, tá aqui, né? Tô segurando. Você fica perguntando por que que a... O que que fez a Pamela pra emagrecer tanto? Tem que fazer a coisa certa, gente. Atividade física, diminuir a injeção de... Tudo que engorda, né? Eu acho que você vai criando hábitos, né? É. Que aí depois vai fazer parte. Eu coloquei mais uma mussarela por cima, ó. Só pra ficar bem meio molhinho. Molhinho vermelho. Que tá na panela quentinho, ó. Quanto que você põe de molho, ó? Ah, você põe quanto você gosta. Posso põe? Ah, eu adoro molho. A tia também. Ó. Um molhinho. Ai, que delícia, né? Parece um inocão. É, então. Você vê uma maneira diferente, né? De fazer. Super simples. Muito bom. Vamos provar? Vamos. Vou levar pra mesa. Oxa, gente. Vou te dizer que isso aqui... Bacana, Bela. Eu já te conheço. Eu trato ela tão bem. Trata mesmo. É, com o maior carinho. E ela só fica... Ela implica com você. Sabe o que ela quer? Que eu vá lá no borboletário mesmo. Você não falou que vai comigo? Não, eu vou. Mas é porque ela quer ver eu sofrer. Mas fui eu que te convidei. Não, mas ela fica falando que tem que ir mesmo. Ela vai junto com a gente. E vai ter um lugar onde vai entrar, vai ter mil borboletas. É verdade. Tem aquela revoada de borboletas. Você já não fez a regressão? Vai estar até o Jorge Tadeu lá. O Jorge Tadeu. Se você falar que está o Fabio Júnior de Jorge Tadeu... Opa! E nós vamos ter que sair daqui de vários ônibus. É verdade. Lembra o sucesso que foi aquela novela? Ela amava. Que barato, né? Muito bom. E tinha os antúrios, né? Nossa, chão de bola. Era antúrio? É, a flor de Jorge Tadeu. É, a flor de Jorge Tadeu. É, a flor de Jorge Tadeu. A minha avó, ela tinha. Tinha antúrio? Tinha antúrio? Minha mãe tem, mas não apareceu. Não, ela queria que aparecesse na época. Mas você lembra da época que tinha uma mulher que comprava a flor achando que pudesse ter alguma coisa? É, é, é. Era muito legal. Era muito legal. Sinto falta do Fabio Júnior atuando. Eu acho ele atuando. Eu acho ele atuando. Eu gosto. É, Camila. O programa que ele tinha. Eu ando saudosista, deu pra perceber. Ah, mas é, tem muita coisa bacana. Eu sou muito, porque eu sou canceriana, né? Canceriana é saudosista. É. Você sabia, Carla? Eu não sabia, não. De criança, do passado. Ainda mais quando a gente já tem um passado grande, no meu caso, eu, né? 7.5. Eu não penso muito no passado. Eu. Não. Mas tem programas que eu sinto falta. É. Ah, eu também. Ah, eu também. Não é? Qual que você sente falta? Ah, eu tenho... Você, pode falar. Não, pode falar. Pode falar, meu amor. Eu sinto falta daquele... Ah, tinha um programa que falava sobre espiritismo na TV. Hum! Falava de encostos. Os fantasmas... Fazer você engraçadinha. Gente... E olha que tinha. Gente, eu sei. E olha que tinha. Ai, gente. Tinha. Para de ser engraçadinha. Porque ele falava assim, isso não existe. Ah, esse tinha. É, é. Eu gostava do homem de sapato branco. Ah, eu gostava. Eu morria de medo dele. Ah, eu também. Jacinto Figueira Júnior. Começava o programa fechando no sapato dele. É, eu tinha um medo. É verdade. Eram os casos cabrosos que na época... Ah, e você ia gostar daquele da Unhona, né, Carla? Zé do Cachorro. Zé do Cachorro. Eu conheci ele pessoalmente. Mas ele é fofo. É, então. Não tem nada de mal. Não, não. Ele não é mal. Mas a gente tinha medo. Tinha gordinha. Tinha medo. Tinha medo. Ah, mas eram uns filmes assim não tão assustador, né? É, pouquinho assustador. Mas você tem saudade de que tipo? Ah, lembra aquele que passava... Era tipo uma novelinha daqueles que era da praia. Você decide? Ah, eu sei. É da turma do Jubilula. Isso. Jubilula. Ah, eu adorava aquele. Com o Cadu Bolitério. É. Era legal, né? Muito. Eu gostava bastante desse. Armação Ilimitada. Isso mesmo. Isso, é. Era bem legal. Eu gostava. Ah, sabe qual foi uma série que eu assisti? Eu morri de medo na Globo? As Noivas de Copacabana, era isso? Com Falabella. Falabella, é. Gente, que as noivas eram assassinadas na praia? Pelo amor de Deus. Eu gostava de Shazam e Xerife. Era a Reina da sua época. Eu ainda era Paulo José, no Cio. Nossa. E se não me engano, Flávio Migliatio. É. Nossa, é que dupla, viu? E a Chipe errando, hein? E os Chips? Chips? Ah, Chips era maravilhoso. Ah, o Eric Estrada. Você viu o que tá? Gente, é muito legal isso. O Caco, Carla. É verdade. O Eric Estrada? Não, eu tô falando... Não, esse eu não vi ele agora. O Chipe. Não? O Chipe. Não, sim, tô falando agora. Você viu, Bernardo, a foto do Eric Estrada? Ele tá um caco, não tá? Gente, o tempo foi cruel pra ele. Ah, precisava de um recapiamento, né, cara? Parece um buraco aqui. A turma não cuida, né? Cobre o pedágio, mas não cuida. O Eric Estrada era um moreno. O loiro era... Como é o nome do loiro? Olha lá, os dois. Ah, lá, os dois. Ah, faz tempo isso, hein? Uh, que chave. Nossa, gente, olha que novinho. Você lembra o nome do outro ator que fazia? Ai, duvido. Era o Eric Estrada e o loirinho era o... Loirinho. Ai, não. Ai, do leio. É que eu gostava do Eric Estrada, então só lembro dele. É, Carla. Você gosta de moreno, Carla? Não, mas eu gostava do Eric Estrada. Ah, tá? Não, sempre tem assim, é... Não, eu gosto de moreno. Não, você gosta de qualquer um. É loiro, moreno, roubo. É. Para, Câmela. Você não tem gosto, você tem pressa. A Carla, vai quando tem o gosto e o pressa, o barato é ela. Mas tem mesmo, né? Você quer desencalhar de novo. Para, Câmela. E como tá o teu namorado lá? Você tem namorado? Não te contou? Você não tá sabendo? Não. Ela me apresentou ele tudo? Ah, mentira. É um músico maravilhoso de orquestra, sensacional. Simpatissíssimo. Simpatizérrimo, internacional. Como é o nome dele? Universal. O nome dele? Quem é? Gustavo. É. Gustavo. É que você chama ele de Gus. Eu chamo ele de Gus. Uma graça, uma barba branca, sabe? Um cabelinho branco, um chapéu preto. Parece um duende. Isso é uma coisa linda. Isso é de verde. Tem uma banda divertidíssima. É, chama Poing. Mas vocês estão namorando mesmo? Sério? Ela trouxe ele aqui, apresentou pra mim, pra todo mundo. É verdade. Estamos nos conhecendo, digamos. Ele contou que há uns quatro meses, pelo menos. Caramba. Sabe aonde nos conhecemos? Aonde? Numa chapa. Comendo um pão de chapa. Pô na chapa. Sabe o que ela fez? Conta pra ela, conta pra ela o que você fez, ché. Eu olhei pra ele, ele estava lá degustando o pãozinho dele. Pão na chapa. Eu falei, na padoca, né? Falei, me dá um leinho. Ele falou, lógico, eu peguei o miolo que veio mais manteiguinha. Com toda a graça, fui comer. Engasgou. Sabe quando gruda no céu da boca? Ah, na dentadura. Aí eu não sabia, ele veio delicadamente e me ajudou. Enfiou o dedo na boca dela. Aí eu pensei que era língua mesmo. Não foi o dedo. E sacou o miolo. E aí eles começaram a namorar. Aí eu chamei ele de meu herói. Nossa, te salvou. Não, eles vão fazer shows até no Sesc Pompeia. É, verdade. Sabe de domingo. Tem cartão internacional e tudo? Não muito. Não. É nacional mesmo, mas já está valendo, né, Tia? Já está valendo. É, porque está procurando demais, né? E a Carla foi um amor. Eu gostei muito dele. Me autorizaram a trazer ele aqui. Conheci uma família toda. Nossa, que papado. Eu vou até perguntar para a Maritaca depois se vai ter continuidade. A gente vai rolar casados e o bolo, né, Cátia? Então, ela tem que ser bem casado, bem vivido. E bem morrido. Não, morrido não. Tem isso? Morrido não. Que isso? Bem casado e bem vivido. Bem morrido, Carla. Tem, lógico que tem. Tem festa de enterro agora. Se você tivesse enterrado o seu falecido, você podia ter feito. Porque aquele não merecia nem festa. Esse era rojão. Tem bem de tudo, meu filho. Tem bem de tudo. Agora, para falar em coisas boas... Isso é verdade. O prato dela está limpo, porque ela já almoçou antes. É, eu não sei. É que a gente comeu tudo, né? É, mas está delícia. Quem quiser saber dos cursos, tem por esses dias que cursos? Cátia, sábado tem um curso de bolos da doceria famosa 2. Ah, você fez outra semana 1, né? Isso, a semana foi 1 e esse sábado agora vai ser o 2. Foi um sucesso semana passada. Um beijo para minhas alunas e alunos. E agora, quem fizer esse curso vai ganhar também, além de aprender as massas, os recheios, as montagens dessa doceria que é bem legal. Vai ganhar mais 30 receitas de recheios. Uma apostila à parte. Fora todos que você vai aprender, mais 30? Olha que bacana. E o custo é baratinho. Então você vai fazer o curso desse bolo famoso, que agora é o maior sucesso para o Faça e Venda, e ainda ganha mais apostila com mais 30 receitas. Agora, eu vi umas fotos do término da sua aula. Você viu? Muito legal. Todo mundo com um sorriso, orelha, orelha. A turma reunida, né, Carla? E outra tia, você viu como elas ensinam a fazer o bolo com acabamento perfeitinho, todo mundo faz igualzinho. Nossa, Kátia, foi muito bacana. As meninas mandaram um beijo para você, para a tia. Um beijo, viu, meninas? Beijos lindas. Ah, e hoje a minha filha postiça está fazendo 15 anos. Ah, parabéns. Marina, um beijo, parabéns e juízo. Porque que sempre a gente termina nessa época da vida dos adolescentes com juízo. Com juízo, né? 15 anos, né, tem que já... É sua filha postiça? É. Ah, mas o importante é ter saúde, né? Ela e a Kailani foram criadinhas juntos. Porque eu imagino que a câmera não atormenta ela, Carla. Não, eu sou uma mãe bem moderna. Você é uma mãe bem moderna? É. Por quê? A Kailani sabe disso. É. A Kailani, coitada, comeu laranja, né? Que nem uma louca que ela veio. Sobe da história da laranja? Mandou a menina comer laranja. Mas uma laranja tem vitamina C, não é? Não é, porque não é. Só que esqueceu de falar que era para abrir. Ela comeu com a casca. Ela comeu com a casca? Ela comeu com a casca. Aí começou, porque ficou com a boca toda cortada. Mas eu nunca tinha comido laranja? Não, eu falei para ela, come com bagaço. Porque ela estava com problemas intestinais. Aí foi quando ela... Aí mandou a mensagem, mãe, eu estou com a boca cortada. Mas é que ela aproveita, né? Aproveita. Ela é a Dalva. Isso aqui tem uma memória. Adora ficar tirando sarro. Não, você. Carla, está gostoso esse negócio aqui. Tia Eva. É. Eu vou chamar você de Tia Eva. Ah, pode ser. Tia Eva. O nome dela é Eva. Comeu maçã. Ah, mas eu gosto mais de Tia. Você que acabou com tudo? Achei mais bacanudo, né? Que é a tia de todo mundo, né? Ah, mas eu acho que bonito é. Para você que acabou com tudo? Não. Não, não. Acabou com nada, não. 2, 9, 17. 2, 5, 6, 8. Para você saber dos cursos da Pamela e das redes sociais. Pamela Mendes. Tem a página no Instagram, Mendes, underline Pamela. Só me seguir lá. E lá tem as fotos dos bolos que vai ter agora sábado. Um mais lindo que o outro, você vai fazer tudo igual. Isso é legal.